o sal dos irmãos com a paz do senhor Jesus estou aqui em mais um vídeo nesta noite se inscreva muito no meu canal irmãos como vocês têm se inscrevido para gente bater a meta de mil de 7 milhões de escritos a palavra é abram as vossas bíblias em Mateus 11 20 28 vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos eu vós aliviarei essa palavra para você que tá cansado que tá deprimido tá cansado tudo já da sua vida que não quer mais viver fala meu Deus eu não quero mais viver nessa terra que não aguento mais e essa palavra para você porque a gente nunca pode se cansar da nossa vida porque isso vai acabar vai acabar quando Jesus voltar nós vamos vir para o paraíso e aonde que é o paraíso lá lá no céu lá é o melhor lugar do mundo lá tem paz alegria lá ninguém briga lá até o leão vai comer com cachorro com gato gato vai comer com cachorro lá não existe briga não existe nada mas primeiro Jesus nós temos temos nós temos que cumprir a nossa promessa aqui na terra e Jesus mandou 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 nós aqui na terra para nós pregar o evangelho e tem tantas pessoas que são pastores têm chamado mas estão com seus chamados é chamados é enterrados então com tem muitas pessoas que são profeta não não quer ser profeta tá enterrado e isso é enterrado tá enterrado sua tipo profissão assim tá enterrado e você nunca pode fazer isso nunca nunca se você tá cansado da sua vida se você tá deprimido aonde você está se você tá caindo para um lado e para o outro você sempre tem que se lembrar da palavra do senhor porque às vezes eu fico até bem triste porque eu vou tem tantas pessoas que estão no bar estão bebendo estão drogados e eu olho e falo para o meu pai para minha mãe para minha mãe nossa eu queria abrir a mente dessas pessoas e punhar a palavra do senhor bem lá dentro para elas verem como é que é bom sentir esse espírito santo porque quando eu começo um vídeo não dá mais vontade de parar porque o espírito a gente eu o espírito santo põe a tudo na cabeça da gente e daí não tem como segurar fala metade de hoje daí amanhã já tem que falar mais mais a metade e tem que ir porque a palavra do senhor é muito bom sentir ela você que tá deprimido você que não quer viver você que tá sentindo que teu coração tá quase saindo confia confia em Deus ele alivia ele vai te aliviar se você está com uma dor uma dor muito grande não importa se é no coração que alguém te sentiu não importa vá na igreja de tudo que é jeito pode ser em qualquer igreja porque aqui ninguém critica ninguém nenhuma igreja deve criticar ninguém porque todo mundo tem a sua aparência já imaginou se tivesse uma mulher de cabelo bem encoracoladinho tipo cabelo encoracolado e fosse com a pele escura já imaginou se a gente fosse igual a ela tipo se nós fossemos todos iguais aí não ia ter graça porque aí todo mundo ia ser ia ser tipo a mesma pessoa ninguém ia saber qual que era o nome por causa que todo mundo é igual e não Deus fez todo mundo diferente do seu jeitinho um é branca não pode criticar a outra é mais escura não pode criticar a outra tem cabelo liso a outra tem cabelo não importa tipo tem muitas pessoas que vão pela primeira vez na igreja e vê uma que já está bastante tempo na igreja vou dar um exemplo um ano na igreja e ela tem ela pintou o cabelo de fazer as pontas de azul não importa porque aqui ninguém critica ninguém todos nós os irmãos sabiam que crianças as pessoas que eu estou acostumada a falar irmãos as pessoas sabiam que nós somos todos irmãos porque Jesus fez todos nós e todos nós somos irmãos não importa a aparência porque nós todos nós somos diferentes ninguém é igual do que ninguém ninguém é mais grande do que ninguém quem a única pessoa do mundo que é mais grande do que nós mais poderoso do que nós é Jesus Cristo que está no paraíso você pode estar aqui você pode estar aqui Jesus você pode estar aqui na loja tem de tudo Jesus vai estar aqui e ao mesmo tempo vai estar na sua casa Jesus vai estar protegendo a tua casa seu carro sua moto bicicleta tanto faz isso vai estar protegendo você onde você está as crianças que estão me assistindo sabia crianças que até quando a gente está até quando a gente vai sair dar uma voltinha de bicicleta a gente tem que orar porque imagina se a gente vai passando a rua de bicicleta a bicicleta cai a correia e está vindo um carro bem tipo que está descontrolado tipo que a pessoa está vindo o mais rápido possível o carro vai bater e você vai se machucar por isso que a gente não precisa fechar o olho que se não aí vai cair eu sempre quando eu estou na bicicleta não fecho o olho que se não a gente cai e vai se machucar também eu falo com as mãos lá no guidão Senhor meu Deus e meu Pai abençoe Senhor minha vida que não aconteça nenhum mal e abençoe a vida do meu Pai e da minha Mãe em nome de Jesus então irmãos essa foi a palavra de hoje que em nome de Jesus Deus abençoe habita em seu coração abençoe que fiquem com a paz do Cristo e continue seguindo meu canal abençoe que fiquem com a paz do Cristo